Eu ainda não encontrei a pessoa certa para mim, percebes? Eu não tenho pressa, isso que vem é com o tempo. Uma coisa que não perdoe traições, não vale a pena. Em questões de coração, se pudesses ser realitário e ser coisas... Eu deixo-lhe falar, ao fim só lhe digo, olha, acabou. Mas há maneiras de dizer as coisas, mas não é põe-te a andar. Mas eu digo que eu não vou de medo, eu não podes. Porque eu não digo isso, acredita? Não há respeito. Naquele dia também só precisa, eu não põe-te a andar. Mas eu só falo mais alto. Mas queres falar contigo que eu tenho? Como puderes. O que é que é que está a fazer a dizer? Não, 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 não. Fernando, como é que faz isso? Estavam a fazer grandes filmes, passou-se o que se passou, e tu estás a olhar assim para mim, com uma cara... Eu? Estou a olhar normal. Estou a olhar para ti como o seu poder. Não. Não estás, não. Não. Estava a começar a sentir-me atrás como esta pessoa por ti. Deves sentir-me também alguma coisa por mim. Por isso, estava a estar a conhecer a tua personalidade. E mais? E que eras diferente das outras. E estava a estar a te conhecer. Mas agora aconteceu o que aconteceu. Eu pareço mal da fita. Uma coisa é uma pessoa estar-se a aproximar. Não quer dizer que eu quisesse saltar-te para cima e beijar-te e fazer tudo o que quero que fosse. Mas nem eu quero isso, percebes? Só que isso é que desapareceu logo. Desapareceu de repente. Foi mesmo no estalar deles que desapareceu isso. Para mim, é assim, na minha opinião, o que eu estou a pensar agora é que não esteja a ver. E então, primeiro desgosto amoroso logo ao fim de uma semana. E o maior desgosto para ele que acabou por ser expulso rapidamente. Porque as pessoas não perdoam-se. Se calhar acharam que era uma pequena grande traça. Não sei, mas ainda estava muito no princípio. Ele achou o giro. Achou muitos giros na altura. E ele também achou a gira, mas depois... Se calhar foi aquele rapaz que queria um bocadinho afinidade no início. Mas depois ele sentiu a tração por mim, gostava de mim, achava uma personalidade forte. Fiquei sentida dele se enfiar no quarto com outra. Não estava a perceber. Acham que é uma coisa destas casas de segredos. Mas antigamente também havia umas paixões fulminantes. E ondulavam os ederdons. Não se chamava ainda assim, mas ondulavam. Não consigo. Mas é com o pé de mananás, neste caso. Neste caso era o ananás. Eu também não me lembrava e fui me lembrar. Ele realmente, consigo não iria ter grande sorte. Se não tinha permitido ao seu pai e à sua mãe que nada iria rolar de muito sério ali dentro da casa. Podia-se apaixonar, mas que iria respeitar os princípios da família. Portanto, ele percebeu por ali. Pois, acho que sim. Acho que sim. Para se envolver com a Carla, acho que sim. Foi tira e queda. E pronto. E depois já aconteceu. Mas ficou discursosa. Fiquei triste com ele, claro. E disse, não tens nada dentro da cabeça. Eu gostei. Eu acho que cheguei a dizer que ele tinha areia dentro da cabeça. Numa parte. Mas já não me lembro. Mas acho que disse isso. Mas pompom, queijo, queijo? Claro que sim. Consigo? Quando as coisas não corram de feição? Ah, pois. Eu sou um bocado assim. Eu sou um bocado assim. Ainda hoje sou um bocado 8 a 80. Minha mãe diz que eu não devia ser assim, mas há coisas que eu não consigo mudar. Pois não mudam, acredito. Eu não. Tinha rolado. No entanto, a técnica é fazer-lhes sofrer até ter a certeza que estão mesmo interessados a mim. Não foi bem isto que aconteceu ali. É. Mas aprendiu a lição? Ah, aprendi. Fez sofrer o seu marido? O seu atual marido agora? Ah, nós fomos amigos muito tempo. Mas eu na altura, quando ele tentou alguma coisa, eu sempre dei-lhe um bocadinho para trás. Não por maldade. Foi porque eu queria... Ter a certeza, não é? Ter a certeza. E acho que é uma boa técnica. E é um bom conceito que se dá toda a gente. Ter a certeza. E ele não desistiu mesmo assim. Até então que a minha mãe disse assim, mas porquê que tu não és amiga do rapaz? Ele é tão dedicado, está-te sempre a telefonar, quer estar contigo. Mas ele é chato. Eu só o chamava de chato. A minha mãe ainda hoje diz isso. Estou brincando. Coitado. Estou quase a chamá-lo para aqui para se defender. Às vezes, nós estamos nos jantares de família e a minha mãe está sempre a dizer, depois tu estavas-lhe sempre a chamar chato, que ele era chato, que ele era chato. Ele era persistente e conseguiu. É um princípio que ganhou a princesa. Vamos continuar. A Tatiana andava muito chorosa.